O afogamento é a principal causa. Quando a gente olha para as mortes de crianças de 1 até 4 anos aqui no Brasil, a gente sabe que a garotada está de férias ainda. E de acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a cada 3 dias, infelizmente, uma criança morre afogada. No mundo, esses números são ainda mais alarmantes. Segundo um estudo da OMS, se mais investimento fosse feito para prevenir essas mortes, então, por afogamento, mais de 774 mil óbitos de crianças seriam evitados, isso pelo menos fazendo uma conta até 2050. Duas ações, então, são muito recomendadas. A conscientização antes do mergulho e as aulas de natação. Esses cuidados com as boias também é super importante, a gente redobra a atenção. A gente sabe que o papai e a mamãe ali estão sempre muito preocupados, mas é preciso acender esse alerta no nível que é ainda mais alto para evitar o pior.